Evangelho segundo Mateus, capítulo 20. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 20. E vamos continuar o nosso estudo, livro por livro, pela Palavra de Deus. Mateus, capítulo 20, começa com a parábola dos trabalhadores indo para a vinha. E Jesus disse, versículos 1 e 2, Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E, ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. Agora, um dinheiro era um denário que equivalia à diária de um trabalhador braçal. E assim, traduzindo para os nossos dias, um trabalhador braçal ganha, em média por dia, uns 60 reais. Versículo 3. E saindo perto da hora terceira, ele começou mais ou menos às seis da manhã a contratar esses homens que ficavam na praça para trabalhar na sua vinha. Versículo 3 ao 16. E saindo perto da hora terceira, às nove horas da manhã, viu outros que estavam ociosos na praça. E disse-lhes, e de vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, meio-dia e três da tarde, fez o mesmo. E saindo perto da hora undécima, cinco da tarde, encontrou outros que estavam ociosos. E perguntou-lhes, por que estáis ociosos todo dia? Disseram-lhe eles, porque ninguém nos assalariou. Disse-lhes ele, e de vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E, aproximando-se à noite, disse o senhor da vinha ao seu mordomo, chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelos derradeiros até aos primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora undécima, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais. Mas, do mesmo modo, receberam um dinheiro cada um. E recebendo-o, murmuravam contra o pai de família, dizendo, Estes derradeiros trabalharam só uma hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele, respondendo, disse a um deles, Amigo, não te faço agravo. Não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mal o teu olho porque eu sou bom? Assim, os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Agora, se você voltar ao último verso do capítulo anterior, você vai encontrar a mesma coisa, lá no capítulo 19, no versículo 20. Muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. E então, Jesus repete isso de novo. Dessa forma, essas palavras parecem conduzir essa parábola. Voltando um pouco mais atrás, Pedro havia dito a Jesus, Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E Jesus lhes disse, Todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá cem vezes tanto, e herdará a vida eterna. Agora, o que Jesus está tentando ensinar com essa parábola sobre enviar trabalhadores para a vinha? Basicamente, o que ele está ensinando é que, ao servirmos o Senhor na sua vinha, o que realmente conta é o fato que o Senhor me enviou. Perceba que essas pessoas não foram por si só. O Senhor as enviou à vinha. E porque foram enviadas por Deus, cada uma delas recebeu a mesma porção do Senhor. Às vezes, nós vemos pessoas que recebem Jesus Cristo como Salvador no seu leito de morte e entram para a vida eterna. E nós, que temos servido ao Senhor por toda a nossa vida, também entramos para a vida eterna. É Deus quem dá para quem Ele quiser. E se os trabalhadores que vieram para o reino de Deus no último momento, se Deus quiser, Ele os recompensa, e eles recebem a recompensa pelos seus lugares no reino. Infelizmente, eles perderam a bênção de conhecer a Deus, de servir a Deus por toda a vida. Eles perderam a alegria que é servir ao Senhor. Mas, eu realmente creio que nessa parábola, Jesus está ensinando que uma pessoa, no final da sua jornada, pode mudar, mesmo às cinco da tarde. Ela pode vir para Deus e receber a sua parte no reino. Uma parte igual no que diz respeito à vida eterna. Outra coisa que Ele ensina, eu acredito, é que todos nós seremos recompensados pela nossa fidelidade ao servir a Deus. Se eu sou fiel por uma hora, se eu sou fiel por doze horas, é a minha fidelidade ao serviço para o qual o Senhor me enviou. Muitas vezes, nós pensamos que homens como o Billy Graham receberão o maior galardão no céu, porque olhamos para os grandes frutos do seu ministério. Mas, eu estou convencido que existem outros que receberão o mesmo ou um galardão ainda maior do que o Billy Graham, e que não são nada conhecidos. Vocês nunca ouvirão falar sobre eles. Eles nunca foram nem a primeira nem a última página de um jornal. Mas, mesmo assim, pessoas que têm sido fiéis ao serviço, para o qual Deus as empregou, seja o ministério de intercessão dentro do guarda-roupa, que ninguém conhece. Eu acredito que, quando chegarmos ao céu, nós ficaremos surpresos quando vermos as pessoas que estão sentadas na primeira fila. De onde elas vieram? Nunca ouvi falar delas antes. Mas, são santos de Deus, fiéis e verdadeiros, que têm sido obedientes ao Senhor e ao chamado para ir à sua vinha. E não importa em que lugar, a que horas, foi a sua fidelidade ao chamado de Deus que lhes proporciona receber suas recompensas. Na verdade, eu acredito que, muitas vezes, aqueles que são chamados para um ministério proeminente receberão uma recompensa menor, porque nós já recebemos muitas recompensas aqui na Terra. Há muitas grandes recompensas ao ministrarmos para as pessoas. O retorno que vem disso é muito recompensador. E ainda o Senhor nos dá um denário, o que é mais do que suficiente para mim. Agora, o Senhor faz uma observação. Veja bem, se eu quero ser bom, se eu quero estender a minha graça, vocês não deveriam reclamar sobre isso. O que é meu, é meu, para que eu faça o que quiser. E assim, eles estavam pensando mal, por causa da sua bondade. Versículo 17 ao 19 Agora, ele está em seu caminho, e provavelmente havia uma grande multidão, mas ele chama os doze à parte. Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios para que dele escarneçam e o açoitem e crucificem, e ao terceiro dia ressuscitará. Esta é a sua última viagem a Jerusalém. Quando eles chegarem lá, os acontecimentos culminantes da vida de Jesus acontecerão. Ele esteve com eles por quase três anos, e ele sente que é hora de atraí-los para a comunhão mais íntima, com o seu sofrimento, ao decidir ir a Jerusalém, sabendo exatamente o que o aguardava por lá. E ele profetizou tudo tão precisamente. Primeiro de tudo, ele será traído. Judas, um dos doze que está ouvindo ele dizer isso, será o que vai trair Jesus. Primeiro, ele é traído por Judas e é entregue aos príncipes dos sacerdotes, porque Judas fez um acordo com os sacerdotes para entregar Jesus a eles. Eu estou certo de que há muito mais sobre o açoite de Jesus do que nós compreendemos. O açoite de Jesus não foi um acidente. Aqui, ele está prevendo o fato de que seria açoitado. Ser açoitado era uma experiência extremamente dolorosa. O prisioneiro era amarrado a um poste, de forma que as suas costas ficavam esticadas. E então, eles pegavam um chicote de couro, com pedaços de metal e vidro nas pontas. E eles batiam nas costas da pessoa com esse chicote, que era feito para tirar pedaços de carne, quando puxado das costas da pessoa. O propósito do açoite era o de terceiro grau do estilo romano. A ideia era a de que você confessasse os crimes que você cometeu contra Roma. E ao confessar os seus crimes, a pessoa que aplica o açoite pegaria cada vez mais leve. Mas, se você ficasse quieto e se recusasse a confessar os seus crimes, então, cada vez mais, ele batia com mais força até que você gritasse o seu crime contra o governo romano. Nisto, é onde a profecia de Isaías se destaca. Como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Isaías 53, versículo 7. E assim, isso significa que cada uma das chicotadas foi desferida com grande brutalidade, porque os carrascos estavam tentando arrancar algum tipo de confissão dele. Mas ele não havia feito nada de errado. Isaías profetizou o fato de que ele seria açoitado. E ao profetizar sobre isso, ele também nos diz o porquê. Você acha que o Deus Pai permitiria que o seu filho sofresse desnecessariamente? Se você acha que sim, então você tem um conceito diferente de Deus do meu. Eu não acredito que Deus permitiria que o seu filho sofresse tanto assim se não houvesse algum tipo de valor a ser recebido desse sofrimento. E por isso, como Isaías previu, ele disse, pelas suas feridas, fomos curados. No capítulo 8 de Mateus, quando lemos que as pessoas traziam os seus doentes e enfermos a Jesus e ele os curava, todos eles para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E Pedro, citando Isaías sobre o açoite, disse, pelas suas feridas fostes sarados. Agora, o apóstolo Paulo, ao escrever à igreja de Corinto sobre o abuso da ceia, onde lembravam o partir do corpo de Jesus e o seu sangue que foi derramado pelos nossos pecados, Paulo disse, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, Este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Lemos isso em 1 Coríntios 11, 23-26. E então Paulo advertiu os coríntios sobre a forma como participavam da ceia do Senhor. Ele os advertiu sobre a forma casual e descuidada com que eles recebiam a ceia. Ele estava advertindo aqueles que usavam a ceia como desculpa para a glutonaria. Eles não se davam conta do significado espiritual dessas coisas. E Paulo disse, Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. E então ele disse coisas interessantes, pertinentes a isso. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. O que Jesus quis dizer quando ele partiu o pão e disse, Isto é o meu corpo, que é partido por vós. Ele estava falando sem dúvida sobre o açoite que ele receberia, porque nenhum de seus ossos poderia ser quebrado. Primeiro porque o sacrifício que era oferecido a Deus não podia ter nenhuma mácula, nenhum osso quebrado. Segundo a profecia, em Salmos, diz o seguinte, Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. É o Salmo 34, versículo 20. E dessa forma, ele não podia ter nenhum osso quebrado. Por isso, quando ele disse, Isto é o meu corpo que é partido por vós, ele não podia se referir a nenhum osso sendo quebrado, mas o seu corpo foi quebrado, rasgado, pelas chicotadas que recebeu. De acordo com os historiadores, esse tipo de açoite era tão terrível que muitas pessoas não chegavam sequer a ir para a cruz. Havia muitos que morriam ali mesmo como resultado das chicotadas. Muitos sangraram até a morte. Jesus, com certeza, foi muito enfraquecido no processo, porque eles precisaram de alguém para ajudá-lo a carregar a cruz. Aquele açoite foi por você. Pelas suas feridas, fomos curados. Agora, Paulo disse que se você entender isso, quando você participar do partir do pão, você pode receber de Deus uma obra do seu espírito no seu corpo. Agora, muitos que não entendem isso estão fracos e doentes, porque eles não compreendem o corpo do Senhor. Eles não entendem toda a provisão que o Senhor fez por eles. Pelas suas feridas, nós fomos sarados. Espiritualmente, sim, mas eu não acho que esteja limitado apenas a cura espiritual pelo contexto e especialmente por Mateus 8. Me faz acreditar que isso se aplica também à cura física. E eu acredito que nós podemos crer e confiar em Jesus Cristo para obtermos cura física, como também cura espiritual. E eu realmente acredito que durante a ceia deva existir cura, onde pessoas podem participar do partir do pão e lembrar do sofrimento de Jesus Cristo pela fé. Elas podem receber o resultado do sofrimento, o propósito pelo qual Deus permitiu que ele sofresse e receber cura e força no seu corpo. Quantas vezes a ceia me tocou fisicamente e ministrou a mim fisicamente, enquanto eu recebia a obra de Cristo para a minha própria necessidade física. E assim, Jesus prediz a sua crucificação e a sua ressurreição. E então, ele estava dizendo que isso iria acontecer. Nós vamos para Jerusalém. Eu serei traído. Eu serei entregue aos príncipes dos sacerdotes. Eles me entregarão aos gentios, aos romanos, para me zombarem, me açoitarem e me crucificarem. Mas eu ressuscitarei ao terceiro dia. Mais uma vez, sempre que Jesus falava com seus discípulos sobre a sua morte, este pensamento era tão repulsivo para eles que as mentes deles simplesmente desligavam e eles nunca ouviram eu ressuscitarei ao terceiro dia. Apenas a ideia de Jesus ser crucificado era inconcebível. A mente deles, tentando absorver isso, perdia tudo o que ele dizia depois disso. E por isso, eles não lembravam que Jesus iria ressuscitar ao terceiro dia até que ele ressuscitou mesmo. E então, eles lembraram ah, é verdade, ele disse que iria ressuscitar ao terceiro dia. Versículo 20 E então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com os seus filhos, que eram Tiago e João, os filhos de Zebedeu. E assim, essa mãe judia vai até Jesus com seus dois filhos. E toda mãe judia quer o melhor para os seus filhos. Eu adoro essa força familiar entre eles. Versículos 20 e 21 Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos adorando-o e fazendo-lhe um pedido. E ele diz-lhe Que queres? Ela respondeu Dize que estes meus dois filhos se assentem um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Nós temos que amar todas as mães, não temos? Versículo 22 Agora, perceba que é a mãe quem fala e os seus filhos estão lá atrás dela e quem sabe foram eles que a fizeram fazer isso porque quando Jesus faz a pergunta eles estão prontos para responder. Podemos sim, com certeza. Jesus, é claro, estava falando sobre a sua crucificação e a sua morte. Ele foi desprezado e rejeitado bebendo do cálice. Versículo 23 E diz-lhes ele Na verdade, bebereis o meu cálice. Nós lemos no livro de Atos que Herodes estendeu as suas mãos sobre a igreja e decapitou Tiago, ou seja, um dos dois. Versículo 23 ao 27 Na verdade, bebereis o meu cálice e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu pai o tem preparado. E quando os dez ouviram isto, indignaram-se contra os dois irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse, Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande seja vosso serviçal e qualquer que entre vós quiser ser o primeiro seja vosso servo. Jesus aqui está ensinando sobre o serviço no ministério e o caminho para o crescimento. É trágico que nos distanciamos tanto dos conceitos que Jesus ensinou. É trágico que tenhamos um ministério profissional que tão frequentemente busca pessoas para prestar serviço ao invés de se dar conta de que o ministro deve ser o servo de todos. Jesus disse que entre os gentios há esse desejo de exercer liderança e domínio sobre as pessoas. É trágico que em círculos da igreja também haja essa tentativa muitas vezes de exercitar o senhorio e o domínio sobre o povo. Todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande seja vosso serviçal e qualquer que entre vós quiser ser o primeiro seja vosso servo. E é exatamente isso que a palavra ministro significa servo. Ela não significa alguém para quem nós temos que olhar e alguém que deva ser servido ou alguém a quem devemos nos curvar ou fazer favores especiais porque ele é um ministro um pastor. Assumir uma posição no ministério é assumir uma posição de servo do rebanho de Deus e eu oro a Deus para que nós nunca percamos este conceito de ministério porque somos servos de todos. É isso. É tão importante mantermos isso porque Jesus disse versículo 28 Ele não veio para que o povo o servisse e ministrasse a ele ele veio para ministrar a necessidade do povo. Versículo 29 E saindo eles de Jericó eles estão a caminho de Jerusalém eles foram pelo vale do Jordão eles foram para Jericó e agora ao partir de Jericó versículo 29 ao 34 Seguiu grande multidão e eis que dois cegos assentados junto do caminho ouvindo que Jesus passava clamaram dizendo Senhor filho de Davi tem misericórdia de nós e a multidão os repreendia para que se calassem eles porém cada vez clamavam mais dizendo Senhor filho de Davi tem misericórdia de nós e Jesus parando chamou-os e disse que quereis que vos faça disseram-lhe eles Senhor que os nossos olhos sejam abertos então Jesus movido de íntima compaixão tocou-lhes nos olhos e logo seus olhos viram e eles o seguiram agora nós vemos Jesus deixando Jericó e uma grande multidão se aglomerava ao redor dele e esses dois cegos ouvindo a multidão passar e observando toda a movimentação disseram o que está acontecendo e alguém disse Jesus está passando sem dúvida eles já haviam escutado sobre a fama de Jesus eu tenho certeza de que todos os que sofriam com algum mal conheciam a fama de Jesus eles já ouviram sobre os milagres que ele operou na área da Galiléia ao redor de Cafarnão e para esses dois homens que eram cegos essa era a única oportunidade para uma vida completamente nova e por isso eles começaram a aclamar por Jesus eles não podiam vê-lo eles podiam saber a direção que Jesus estava seguindo por causa da multidão mas eles começaram a aclamar por Jesus e a multidão ao redor deles dizia calem-se as pessoas tentaram desencorajá-los de buscar a Jesus mas eles estavam tão desesperados eles não estavam desanimados eles então clamaram ainda mais alto Jesus filho de Davi tem misericórdia de nós e Jesus ouviu o clamor deles e parou ele disse tragam esses homens até aqui e eles sem dúvida trouxeram esses homens até Jesus e ao chegarem na presença de Jesus ele perguntou o que vocês querem que eu faça eles responderam Senhor que os nossos olhos sejam abertos e ele teve compaixão deles e os curou e eles se juntaram a multidão seguindo até Jerusalém lembre-se que a essa altura o coração de Jesus estava muito pesado porque ele sabia que em breve seria traído zombado açoitado e mesmo assim ele ainda encontrava tempo para ministrar as necessidades dos outros ele nunca estava tão ocupado que não pudesse ministrar as necessidades individuais quando o ministério de uma pessoa se torna tão grande e se torna tão proeminente ao ponto de perder contato com as pessoas e não se consegue mais ministrar as necessidades individuais das pessoas o ministério dessa pessoa se tornou maior do que a do seu senhor quando chega ao ponto onde eu tenho que entrar as escondidas pela porta dos fundos no último minuto e tenho que sair também as escondidas antes das coisas terminarem então eu preciso achar outra coisa para fazer quando você não encontra mais tempo para ministrar individualmente agora esses homens servem de ilustração para as pessoas que estão cegas pelo pecado clamando por Jesus todo mundo sempre tentará desencorajar você mas persista porque há uma vida completamente nova te aguardando evangelho segundo Mateus capítulo 21 vamos ler o versículo 1 ao 11 e quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé ao monte das oliveiras enviou então Jesus dois discípulos dizendo-lhes ide a aldeia que está de fronte de vós e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela desprendeia e trazemos e se alguém vos disser alguma coisa direis que o senhor os há de mister e logo os enviará ora tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta que diz dizei a filha de Sião eis que o teu rei aí te vem manso e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho filho de animal de carga e indo os discípulos e fazendo como Jesus lhes ordenara trouxeram a jumenta e o jumentinho e sobre eles puseram as suas vestes e fizeram-no assentar em cima e muitíssima gente estendia suas vestes pelo caminho e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho e a multidão que ia adiante e a que seguia clamava dizendo Osana ao filho de Davi bendito o que vem em nome do senhor Osana nas alturas e entrando ele em Jerusalém toda a cidade se alvoroçou dizendo quem é este e a multidão dizia este é Jesus o profeta de Nazaré da Galiléia esta é a triunfante entrada de Jesus no que é tradicionalmente conhecido como Domingo de Ramos e assim nós estamos indo em direção da última semana porque será nessa semana que Jesus será traído açoitado e crucificado Lucas nos conta mais um pouco sobre esse dia em especial e porque nós também passaremos por Lucas eu guardarei muitos dos comentários sobre a entrada triunfal de Cristo até chegarmos ao evangelho de Lucas eu gostaria de ressaltar que os discípulos e a multidão que estão clamando por Jesus estão na verdade declarando um salmo messiânico o salmo 118 onde Davi profetiza sobre o Messias dizendo a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina da parte do Senhor se fez isto maravilhoso é aos nossos olhos e eles declaravam este é o dia que fez o Senhor regozijemo-nos e alegremo-nos nele e que dia o dia que o Senhor fez para a libertação do homem o dia que Deus escolheu para a entrada do Messias este foi o dia e então quando você lê o verso 25 do salmo 118 em hebraico é osana salva-nos agora te pedimos ó Senhor ó Senhor te pedimos prospera-nos bendito aquele que vem em nome do Senhor nós vos bendizemos desde a casa do Senhor e assim eles clamavam isso salva-nos agora bendito aquele que vem em nome do Senhor e eles estão clamando para que o Messias o salve um clamor apropriado é um salmo apropriado para a ocasião aquele foi o dia que o Senhor ordenou que o reino de Deus fosse levado ao homem versículos 12 e 13 e entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e disse-lhes está escrito a minha casa será chamada a casa de oração mas vós atendes convertido em covil de ladrões ele expulsou todos os comerciantes do templo esses comerciantes eram desonestos os cambistas estavam lá para trocar a moeda romana pela moeda aceita no templo porque você não podia ofertar a Deus com moeda romana eles tinham uma tradição contra isso a única oferta que você podia dar a Deus era na moeda local e assim esses cambistas estavam convenientemente lá no templo para trocar o seu dinheiro romano pela moeda local o único problema é que eles enganavam o povo o povo sabendo que tinha que ter a moeda local e esses homens cobravam preços exorbitantes pela moeda local do templo e assim eles mesmos davam uma parte do dinheiro dessa extorsão para o sacerdote com quem eles tinham um coluio e também pelas ruas você poderia comprar uma pomba por apenas alguns centavos elas custavam mais ou menos uns 50 centavos cada na rua mas esses homens que vendiam pombas nos arredores do templo tinham o selo do sacerdote para vender as pombas e cobravam 10 reais cada porque elas eram cocher elas haviam sido aprovadas pelo sacerdote e dessa forma se você comprasse uma na rua porque você não podia oferecer a Deus nada que tivesse alguma mácula se não tivesse o selo nela quando você a trouxesse ao sacerdote ele olhava bem cuidadosamente até encontrar algum defeito e dizia eu não posso oferecer isso a Deus leve de volta e ele tinha esse esquema você tinha o selo então estava tudo bem você pagou os 10 reais por ela então essa nós vamos oferecer esses homens acharam uma forma de tirar vantagem do desejo do povo de adorar a Deus eles lucravam em cima da religião esse tipo de pessoa que inventa um esquema para tirar proveito do desejo das pessoas de adorarem a Deus e Jesus estava bravo com isso ele disse está escrito a minha casa será chamada de oração mas vós atendes convertido em covil de ladrões e depois que o lugar estava limpo desse comércio nós vemos o templo de Deus como ele queria que fosse versículo 14 e foram ter com ele no templo cegos e coxos e curou-os onde as pessoas realmente começaram a experimentar a obra de Deus nas suas vidas foi para isso que o templo foi criado para as pessoas irem e receberem a obra de Deus em suas vidas não para serem incomodadas por um bando de mercenários gritando o nome dos seus produtos fazendo do lugar um grande mercado com produtos extorsões mas um lugar onde as pessoas pudessem ir e receber o toque de Deus sobre suas vidas e isso se cumpriu quando os cegos e coxos foram ter com ele e foram curados versículo 15 ao 17 vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia e os meninos clamando no templo osana ao filho de Davi indignaram-se e disseram-lhe ouves o que estes dizem e Jesus lhes disse sim nunca lestes pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor e deixando-os saiu da cidade para Betânia e ali passou a noite Jesus não ficou em Jerusalém durante a sua última semana mas ficou lá em Betânia e ia a Jerusalém todos os dias e eu acho isso tão lindo as crianças que sempre eram atraídas por Jesus clamando osana e os escribas e fariseus ficaram indignados com isso e Jesus apenas lhe citou um salmo lá o salmo 8 versículo 2 pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor versículo 18 ao 22 e de manhã voltando para a cidade teve fome e avistando uma figueira perto do caminho dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas e disse-lhe nunca mais nasça fruto de ti e a figueira secou imediatamente e os discípulos vendo isso maravilharam-se dizendo como secou imediatamente a figueira Jesus porém respondendo disse-lhes em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes não só fareis o que foi feito a figueira mas até se a este monte disserdes ergue-te e precipita-te no mar assim será feito e tudo o que pedirdes em oração crendo o recebereis é uma promessa muito ampla para a oração mas você deve prestar atenção que essa promessa foi feita aos discípulos e aquilo que constitui o discipulado negue a si mesmo tome a sua cruz e segue-me oração nunca deve ser usada para as nossas cobiças e desejos Tiago disse no capítulo 4 versículo 3 pedis e não recebeis porque pedis mal para o gastardes em vossos deleites o propósito da oração não é o de conseguir que a minha vontade seja feita o propósito da oração é o de conseguir que a vontade de Deus seja feita e a pessoa que é um discípulo a pessoa que negou a si mesma tomou a sua cruz para seguir a Jesus Cristo está mais preocupada com a vontade de Deus do que com a sua própria vontade e essa pessoa tem poder na oração e essa promessa é para ela não é uma promessa para todo mundo qualquer coisa que você desejar se você desejar um Cadillac ou qualquer outra coisa talvez você queira uma Mercedes todas as coisas não importa não não é uma promessa ampla para apenas alcançar qualquer tipo de capricho ou desejo ou desejos carnais que você tenha esta promessa é feita para aqueles que negaram a si mesmo negaram uma vida egoísta e tomaram as suas cruzes para seguir a Jesus e agora essa parábola da figueira é a primeira vez que Jesus usou o seu poder num julgamento até agora ele sempre usou o seu poder para abençoar para ajudar para curar é a primeira vez que é usado para um julgamento é interessante quando Jesus citou a profecia de Isaías sobre si mesmo quando ele estava na sinagoga em Nazaré nós lemos em Lucas 4 versículo 18 que ele disse o Espírito do Senhor é sobre mim pois que me ungiu para evangelizar os pobres enviou-me a curar os quebrantados de coração a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor e então ele fechou o livro e não se aprofundou no assunto o resto dessa profecia declara o dia do julgamento do nosso Deus mas não era tempo ainda mas isso viria mas esta aqui foi a primeira vez que Jesus usou seus poderes miraculosos para pronunciar julgamento o que surpreendeu os discípulos não o fato dele ter amaldiçoado a figueira mas a rapidez que a maldição se cumpriu ela secou muito rápido se havia folhas na árvore e você pode dizer ah era o mês de abril o mês da páscoa era muito cedo para figos ele não exagerou por amaldiçoar a figueira por não ter figos em abril mas lá em Israel algumas figueiras tem o que eles chamam de os primeiros frutos quando estamos lá e nós geralmente vamos para lá em fevereiro você vê grandes figos geralmente não há folhas esses figos nascem primeiro eles são chamados de primeiros frutos já as folhas não começam a brotar até mais ou menos abril ou meio de março mas se você prestar atenção os figos sempre vêm primeiro do que as folhas portanto se havia folhas na árvore deveria haver esses primeiros figos e é claro que deveria haver também pequenos figos crescendo não havia figos apenas folhas a figueira não estava cumprindo a finalidade para a qual Deus a criou ela não estava dando fruto e por isso foi amaldiçoada agora a nação de Israel na bíblia é tipificada por uma figueira em Jeremias capítulo 23 Deus fala sobre um cesto com figos bons e figos ruins e ele o compara com a nação de Israel o cesto de figos ruins era tão ruim que não podiam ser comidos tinham que ser jogados fora em Joel e Oséias também tem a ideia de a nação de Israel ser como uma figueira e isso sem dúvida é simbólico como também atual mas o simbolismo era que a nação de Israel deveria ser amaldiçoada deveria secar por falhar em produzir frutos para o seu mestre e isso é claro foi o que exatamente aconteceu logo após a morte de Jesus por causa da sua rejeição a Cristo a nação rapidamente murchou e morreu versículo 23 e chegando ao templo acercaram-se dele estando já ensinando os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo dizendo com que autoridade fazes isto e quem te deu tal autoridade você percebe ele estava chegando já no dia seguinte mas no dia anterior ele havia expulsado os cambistas e os que vendiam pombas e agora os chefes dos sacerdotes estão desafiando Jesus com que autoridade fazes isto e quem te deu tal autoridade versículo 24 ao 27 e Jesus respondendo disse-lhes eu também vos perguntarei uma coisa se má disserdes também eu vos direi com que autoridade faço isto o batismo de João de onde era do céu ou dos homens e pensavam entre si dizendo se dissermos do céu ele nos dirá então porque não o crestes e se dissermos dos homens tememos o povo porque todos consideram João como profeta e respondendo a Jesus disseram não sabemos ele disse-lhes nem eu vos digo com que autoridade faço isto o batismo de João o povo considerava João como profeta mas João não era a luz mas ele foi enviado para testificar da luz da verdadeira luz lemos em João 1 9 ali estava a luz verdadeira que ilumina a todo homem que vem ao mundo e João Batista apontou para Jesus como a verdadeira luz se eles aceitassem a autoridade de João de João se eles aceitassem a autoridade de João então eles também teriam que aceitar a de Jesus se eles aceitassem que a autoridade de João Batista vinha dos céus porque João testificou de Jesus dizendo eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo este é aquele do qual eu disse após mim vem um homem que é antes de mim porque foi primeiro do que eu o testemunho de João sobre Cristo se eles dissessem que a sua autoridade vinha dos céus então eles teriam descoberto de onde vinha a autoridade de Jesus e assim ao perguntar-lhes eles ficaram numa posição impossível porque eles rejeitaram João mas o povo a opinião popular era a de que João era realmente um profeta e por isso eles ficaram sem saída e Jesus disse versículo 28 mas que vos parece e essa questão toda de autoridade e João também está nessa próxima parte aqui ele vai contar duas parábolas e na verdade está perguntando a eles na forma de parábolas ele está criando uma situação ele está perguntando o que vocês acham disso e Jesus vai deixá-los responder as perguntas e não vai ser até que eles tenham respondido as duas que de repente se darão conta peraí esses somos nós ele nos pegou ele estava se referindo a nós versículo 28 ao 32 mas que vos parece um homem tinha dois filhos e dirigindo-se ao primeiro disse filho vai trabalhar hoje na minha vinha ele porém respondendo disse não quero mas depois arrependendo-se foi e dirigindo-se ao segundo falou-lhe de igual modo e respondendo ele disse eu vou senhor e não foi qual dos dois fez a vontade do pai disseram-lhe eles o primeiro disse-lhes Jesus em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus porque João veio a vós no caminho da justiça e não o crestes mas os publicanos e as meretrizes o creram vós porém vendo isto nem depois vos arrependestes para o crer agora a parábola é claro é direcionada contra eles os publicanos e as meretrizes era o filho que disse não para o reino de Deus eles eram os que viviam em pecado e viraram suas costas para Deus mas eles foram os que mais tarde se arrependeram e foram servir a Deus enquanto que os fariseus são os que oferecem a Deus apenas palavras assim eu vou senhor e oferecem apenas palavras mas na verdade não servem a Deus são apenas palavras e dessa forma quem na verdade faz a vontade de Deus o que se arrepende e vai ou o que apenas diz que vai mas não vai Deus não considera palavras vazias a bíblia diz lá em Joel 2 3 rasgai o vosso coração e não as vossas vestes existe muita religião de aparência Deus está interessado no seu coração muitas pessoas se apegam a demonstração exterior da religião o rasgar das vestes por exemplo era uma demonstração extrema de sentimentos puramente emotivos de uma pessoa eu vou rasgar as minhas vestes eu estou muito emocionado Deus diz veja bem eu não quero as suas explosões emotivas eu quero o seu coração eu quero a transformação na sua vida que vem do coração não apenas uma observação exterior não apenas um show não apenas uma forma externa eu quero que isso aconteça no seu coração e assim quando eles o responderam o primeiro filho que foi para a vinha Jesus disse isso mesmo e os publicanos e as meretrizes entraram no reino de Deus antes de vocês ele está pegando leve com eles até agora quando chegarmos no capítulo 23 ele vai pegar muito pesado com eles ele está caminhando para isso e então ele aponta de novo para João como os publicanos e as meretrizes foram e se arrependeram e foram batizados mas eles mesmo depois de terem visto e entendido não se arrependeram versículo 33 ouvi ainda outra parábola e ele vai acertá-los mais uma vez ouvi um homem pai de família que plantou uma vinha e circundou-a de um válado ou seja acercou e construiu nela um lagar e edificou uma torre e arrindou-a a uns lavradores e ausentou-se para longe agora ele está se referindo a parábola da vinha do capítulo 5 de Isaías que todos eles conheciam muito bem na mesma hora que ele anuncia essa vinha que foi cercada e o lagar que era um tanque para prensar uvas exatamente como Isaías descreveu a nação de Israel como Deus plantou a vinha e ele veio para colher o fruto e como haviam dado uvas bravas e como ele havia abandonado a vinha e eles sabiam que essa vinha representava a nação de Israel agora mais uma parábola esse homem de família que plantou a vinha acercou construiu um tanque para prensar as uvas e uma torre e deixou lavradores tomando conta se ausentando para longe versículo 34 ao 41 e chegando o tempo dos frutos enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos e os lavradores apoderando-se dos servos feriram um mataram outro e apedrejaram outro depois enviou outros servos em maior número do que os primeiros e eles fizeram-lhes o mesmo e por último enviou-lhes seu filho dizendo terão respeito a meu filho mas os lavradores vendo o filho disseram entre si este é o herdeiro vinde matêmolo e apoderemos-nos da sua herança e lançando mão dele o arrastaram para fora da vinha e o mataram quando pois vier o senhor da vinha que fará aqueles lavradores disseram-lhe eles dará a frontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores que a seu tempo lhe deem os frutos eles mesmos se enrolaram versículo 42 disse-lhes Jesus nunca lestes nas escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram agora ele está os levando de volta ao osana bendito é aquele que vem em nome do senhor o mesmo salmo versículos 42 e 43 a pedra que os edificadores rejeitaram essa foi posta por cabeça do ângulo pelo senhor foi feito isto e é maravilhoso aos nossos olhos portanto eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e esta é a profecia contra a nação de Israel contra os líderes religiosos versículo 43 ao 46 portanto eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que deu seus frutos e quem cair sobre esta pedra a pedra que foi rejeitada pelos construtores que é Cristo despedar-se-á e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó e os príncipes dos sacerdotes e os fariseus ouvindo estas palavras entenderam que falava deles e pretendendo prendê-lo recearam o povo porquanto o tinham por profeta Jesus está dizendo a eles que o reino será tirado deles e isso realmente aconteceu muito rápido e o evangelho foi pregado primeiro para os judeus mas com a sua rejeição o evangelho veio para os gentios e é claro que a principal coisa que Deus está buscando é fruto Jesus disse eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador toda a vara em mim que não dá fruto atira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais frutos vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado está em mim e eu em vós como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira assim também vós se não estiver em mim lemos isso em João 15 do versículo 1 ao 4 assim o desejo do Senhor é que demos fruto a ele a videira natural não agiu assim aqueles lavradores foram expulsos da vinha e ele deu a vinha o reino a outros que lhe darão frutos e é tanto para falar sobre a pedra que foi rejeitada pelos construtores e quem cair sobre esta pedra será despedaçado e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó você vai ter um de dois tipos de relacionamentos com Jesus Cristo ou como seu Senhor e Salvador ou como seu Juiz se você cair sobre ele você será despedaçado isso é verdade mas você obterá uma vida nova muito rica e completa se ele for o seu Juiz você será reduzido a pó os dois aspectos as duas faces de Cristo pelas quais as pessoas o encontrarão evangelho segundo Mateus capítulo 22 vamos abrir no versículo 1 então Jesus tomando a palavra tornou a falar-lhes em parábolas dizendo agora Jesus ainda está lá e continua falando com eles por parábolas versículo 1 ao 3 o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas e estes não quiseram vir primeiro de tudo havia aqueles que haviam sido convidados para o casamento e os servos foram enviados a chamar os convidados e estes não quiseram vir versículo 4 ao 14 depois enviou outros servos dizendo dizei aos convidados eis que tenho meu jantar preparado os meus bois e cevados já mortos e tudo já pronto vinde as bodas eles porém não fazendo caso foram um para o seu campo outro para o seu negócio e os outros apoderando-se dos servos os ultrajaram e mataram e o rei tendo notícia disto encolherizou-se e enviando os seus exércitos destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade então diz aos servos as bodas na verdade estão preparadas mas os convidados não eram dignos e depois as saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrades e os servos saindo pelos caminhos ajuntaram todos quantos encontraram tanto maus como bons e a festa nupcial foi cheia de convidados e o rei entrando para ver os convidados viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias e disse-lhe amigo como entraste aqui não tendo veste nupcial e ele emudeceu disse então o rei aos servos amarrai-o de pés e mãos levai-o e lança-o nas trevas exteriores ali haverá pranto e ranger de dentes porque muitos são chamados mas poucos escolhidos agora esta é uma parábola muito descritiva que é profética em relação às bodas do filho primeiro os servos foram enviados aos convidados e eles se recusaram a vir o evangelho foi levado primeiro aos judeus eles o recusaram o casamento já está organizado tudo está preparado o sacrifício foi feito os servos devem ir e chamar os convidados mas eles com descaso foram para suas fazendas e para seus negócios e isso representa a pregação dos apóstolos para os judeus após a morte de Jesus mas ainda se recusaram a vir e então o rei estava muito irado com aqueles convidados e ele enviou o seu exército e os destruiu e queimou a cidade isto é claro aconteceu quando Tito veio e queimou a cidade de Jerusalém e destruiu o povo porque eles se recusaram a vir daí o julgamento de Deus através de Tito e Jesus está profetizando sobre esse evento em particular a queima da cidade de Jerusalém quando eu estive lá me levaram a algumas escavações arqueológicas onde um homem tem escavado sob a sua casa passando por vários séculos de material e artefatos arqueológicos e no meio das escavações há uma camada de cinza de mais ou menos 15 centímetros de espessura que são as cinzas do incêndio de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo que foi ordenado por Tito e é muito interessante olhar para essas camadas de cinza e se dar conta do que isso representa Jesus previu que a cidade seria incendiada e então enviou seus servos pelo caminho aos gentios convidando todos para vir e assim o evangelho chegou a nós embora fomos convidados para vir para as bodas é necessário termos as vestes nupiciais é necessário que estejamos vestidos em justiça que é Cristo pela fé há algumas pessoas que estão tentando vir sem a roupa apropriada há alguns que não vestiram a justiça pela fé em Cristo mas estão tentando vir em sua própria justiça ou pelos seus próprios esforços ou pelas suas próprias obras eles nunca conseguirão porque o rei examina os seus convidados se você não estiver vestido com o manto da justiça pela fé em Cristo você será lançado fora e este é um aviso simples e direto do Senhor versículos 15 e 16 então retirando-se os fariseus consultaram entre si como os surpreenderiam na alguma palavra e enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos dizendo mestre bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade e de ninguém se te dá ou seja não se deixe influenciar por ninguém porque não olhas a aparência dos homens ou seja você não se curva aos ricos e não se deixa influenciar por ninguém nós sabemos que você diz a verdade você é verdadeiro você é direto diz-nos pois que te parece é lícito pagar o tributo a César ou não versículo 18 Jesus porém conhecendo a sua malícia disse por que me experimentais hipócritas eles achavam que com essa pergunta uma pergunta muito afiada e sagaz se Jesus dissesse sim é lícito pagar o tributo a César então todos os judeus o odiariam eles se afastariam dele eles diriam ele é um traidor ele é um colaborador dos romanos e eles se voltariam contra ele você se lembra o que eles disseram para Jesus antes nós não estamos sob o domínio de nenhum homem eles realmente não se consideravam escravos de Roma mesmo estando sujeitos a Roma eles não se consideravam assim e odiavam pagar impostos a Roma se Jesus dissesse não não é lícito então eles teriam ido na mesma hora para reportá-lo aos oficiais romanos que teriam o prendido por incentivar uma revolta contra os impostos assim Jesus reconhecendo que eles estavam tentando atraí-lo para uma armadilha disse por que vocês estão tentando me provar hipócritas e ele disse versículo 19 ao 22 mostrai-me a moeda do tributo e eles lhe apresentaram um dinheiro e ele lhes disse de quem é esta efígie e esta inscrição e sem dúvida ele segurou e mostrou a moeda a eles disseram-lhe eles de César então ele lhes disse dai pois a César o que é de César e a Deus o que é de Deus e eles ouvindo isto maravilharam-se e deixando-o se retiraram e eles devem ter dito puxa ele conseguiu sair dessa versículo 23 no mesmo dia chegaram junto dele os saduceus que dizem não haver ressurreição eles não acreditavam em ressurreição anjos espíritos eles eram os materialistas os racionalistas daqueles dias versículo 23 ao 28 e o interrogaram dizendo mestre Moisés disse se morrer alguém não tendo filhos casará o seu irmão com a mulher dele e suscitará descendência a seu irmão ora houve entre nós sete irmãos e o primeiro tendo casado morreu e não tendo descendência deixou sua mulher a seu irmão da mesma sorte o segundo e o terceiro até ao sétimo por fim depois de todos morreu também a mulher portanto na ressurreição de qual dos sete será a mulher visto que todos a possuíram e é claro que eles pensavam que estavam fazendo a ideia da ressurreição parecer ridícula e assim como hoje aqueles que não entendem a ressurreição errando porque não conhecem as escrituras e o poder de Deus e por isso tentam fazer da ressurreição algo ridículo por exemplo se você fizesse um transplante de coração na ressurreição e vocês dois são cristãos qual corpo o coração acompanharia ou as pessoas que foram enterradas diretamente na terra cujos corpos retornaram ao pó as propriedades químicas retornaram ao solo e as raízes da vegetação ao redor absorveram aquele material que uma vez fez parte do corpo de uma pessoa e então vai uma vaca come aquela vegetação com esses nutrientes que eram parte do corpo de alguém e você bebe o leite que veio dessa vaca e absorve parte daqueles nutrientes que já fizeram parte do corpo de outra pessoa assim na ressurreição com qual corpo esses nutrientes vão acompanhar então eles tentaram fazer a ideia da ressurreição parecer ridícula essa era a ideia que fazer a ressurreição parecer um acontecimento ridículo versículo 29 Jesus porém respondendo disse-lhes errais não conhecendo as escrituras e muitas pessoas erram porque justamente não conhecem as escrituras versículo 29 ainda nem o poder de Deus porque na ressurreição em primeiro lugar em relação às vacas aos corações transplantados e tudo isso Paulo disse mas alguém dirá como ressuscitarão os mortos e com que corpo virão insensato o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer e quando semeias não semeias o corpo que há de nascer mas o simples grão como de trigo ou de outra qualquer semente mas Deus dá-lhe o corpo como quer e a cada semente o seu próprio corpo lemos isso em primeira aos coríntios capítulo 15 do versículo 35 ao 37 na verdade aquilo que você planta não é o que sai da terra porque o que você plantou é apenas a semente Deus dá-lhe o corpo como quer nós teremos novos corpos nós sabemos que quando essa tenda terrena ou tabernáculo o corpo do qual vivemos for destruído nós teremos da parte de Deus um novo edifício uma casa eterna nos céus não construída por mãos humanas isso está em segundo aos coríntios capítulo 5 versículo 1 mas as pessoas não conhecem as escrituras e assim criam todo tipo de problemas hipotéticos e eles estavam fazendo a mesma coisa e Jesus disse versículo 30 porque na ressurreição nem casam nem são dados em casamento mas serão como os anjos de Deus no céu agora o propósito é claro de se casar é o de estabelecer um ambiente bom e seguro para se criar os filhos esse é o propósito de Deus para o casamento juntar duas vidas em amor para que elas possam proporcionar um ambiente bom e saudável para os filhos crescerem um ambiente que é seguro um ambiente que é cheio de amor e assim não teremos filhos no céu mas seremos como os anjos que não casam e nem são dados em casamento exatamente como seremos o Senhor reservou algumas surpresas para nós e nós realmente não sabemos qualquer coisa que dissermos será mera especulação e isso não tem valor versículo 31 e acerca da ressurreição dos mortos agora eles não acreditaram nisso Jesus disse versículos 31 e 32 não tem deslido o que Deus vos declarou dizendo eu sou o Deus de Abraão o Deus de Isaac e o Deus de Jacó Deus disse isso em Êxodo 3 versículo 6 depois de Abraão Isaac e Jacó já terem fisicamente morrido ele falou versículo 32 ainda ora Deus não é Deus dos mortos mas dos vivos portanto eles ainda estão vivos eles foram ressuscitados vivendo em seus corpos ressurretos e as turbas ou seja a multidão ouvindo isto ficaram maravilhadas da sua doutrina versículo 34 ao 40 e os fariseus ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus ele realmente calou a boca deles reuniram-se no mesmo lugar e um deles doutor da lei interrogou-o para o experimentar dizendo mestre qual é o grande mandamento na lei e Jesus disse-lhe amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração e de toda tua alma e de todo teu pensamento este é o primeiro e grande mandamento e o segundo semelhante a este é amarás o teu próximo como a ti mesmo destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas Paulo falou aos romanos no capítulo 13 versículo 10 o cumprimento da lei é o amor e aquele que ama cumpre a lei toda a lei e todos os profetas basicamente abrangeram a palavra amor eles entenderam a palavra amor a lei foi dada em negativas não terás outro Deus não isso não aquilo mas Jesus a coloca de forma muito positiva apenas ame a Deus de todo o seu coração alma mente e força e ame o seu próximo como a si mesmo e esta é a lei isto é basicamente o que a lei está declarando que nós primeiro devemos ter um relacionamento de amor com Deus que é refletido num relacionamento amoroso com o próximo é sobre isso que todo o velho testamento se baseia a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos versículos 41 e 42 e estando reunidos os fariseus interrogou-os Jesus dizendo que pensais vós do Cristo de quem é filho agora eles não aceitavam Jesus como Messias assim ele está apenas conversando com eles sobre a opinião deles quando o Messias vier o que vocês pensam sobre o Cristo de quem é filho versículo 42 ainda eles disseram-lhe de Davi agora eles esperavam por um homem eles ainda esperam por um homem eles não acreditam que o Cristo será o filho de Deus eles rejeitaram Jesus porque ele disse que era o filho de Deus eles estavam prestes a apedrejá-lo nesse dia e Jesus disse tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu pai por qual destas obras me apedrejais os judeus responderam dizendo-lhe não te apedrejamos por alguma boa obra mas pela blasfêmia porque sendo tu homem te fazes Deus a ti mesmo lemos isso em João 10 32 e 33 quando ele foi levado a Pilatos Pilatos disse eu não vou crucificá-lo não há nele motivo para a morte e eles disseram nós temos uma lei e pela nossa lei ele deve morrer porque ele sendo homem está tentando fazer de si mesmo o filho de Deus e foi isso que os ofendeu e é claro foi isso que provocou a pergunta qual é o maior dos mandamentos o Shema Israel deles que significa ouça Israel é o Senhor nosso Deus é o único Senhor amarás pois o Senhor teu Deus de todo teu coração e de toda tua alma e de todas as tuas forças lemos isso em Deuteronômio 6 versículo 4 o Senhor nosso Deus é um Senhor a palavra Echad é utilizada aqui a palavra Echad é uma palavra em hebraico e é utilizada também para se referir a uma unidade composta agora há uma outra palavra hebraica e a Shid que se refere a uma unidade absoluta Echad pode se referir a uma unidade composta assim ao dizer que nós somos uma congregação estamos usando uma unidade composta é uma unidade composta porque somos muitos formando uma só igreja agora Yashid quer dizer unidade absoluta ou seja somente um solitário apenas um e é completa em si mesmo se no Shemad de Êxodos estivesse escrito o Senhor nosso Deus é Yashid o único Senhor então não haveria nenhuma base para o ensinamento das três pessoas da trindade mas porque a palavra Echad é usada referindo-se a uma unidade composta podendo ser mais do que um e ao mesmo tempo em unidade um Deus então manifesto em três pessoas mas isso eles não conseguiram aceitar e ficaram ofendidos com Jesus porque ele estava declarando a eles a sua divindade e eles estavam prontos para apedrejá-lo por mais de uma ocasião quando ele declarava isso a eles por isso a pergunta o que vocês pensam sobre o Cristo de quem é filho ele é o filho de Davi ou seja ele é um homem ele não é o filho de Deus ele é o filho de Davi Deus prometeu a Davi que daria a ele um filho que se assentaria sobre o trono para sempre e dessa forma filho de Davi era um título comum para o Messias você se lembra que os cegos disseram Jesus filho de Davi tenha misericórdia de nós um título comum para Messias mas embora ele fosse o filho de Davi ele era muito mais ele também era o filho de Deus o apóstolo Paulo ao abrir o seu livro aos romanos declara a eles no verso 3 acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi segundo a carne declarado filho de Deus em poder segundo o espírito de santificação pela ressurreição dentre os mortos Jesus Cristo nosso Senhor sim vindo de Maria ele era da descendência de Davi mas vindo de Deus ele era o filho de Deus declarado filho de Deus em poder pela ressurreição dentre os mortos e assim eles lhe responderam o filho de Davi versículos 43 e 44 disse-lhes ele como é então que Davi em espírito lhe chama Senhor dizendo disse o Senhor ao meu Senhor assenta-te a minha direita até que eu ponho os teus inimigos por escabelo de teus pés agora no salmo 110 um daqueles salmos lindos profetizando sobre o Messias Davi abre esse profético salmo com a afirmação disse o Senhor ao meu Senhor assenta-te a minha mão direita até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés Davi se refere ao Messias como o seu Senhor agora se o Messias é o filho de Davi então como é que ele o chama de Senhor nenhum pai numa sociedade patriarcal jamais chamaria o seu filho de Senhor isso está fora de cogitação era algo totalmente alheio a cultura e sociedade onde o pai governava até a sua morte a autoridade e governo deles sempre retornava ao pai isto era muito arraigado na cultura deles e nunca sob nenhuma circunstância um pai chamaria o seu filho de Senhor mas assim era a forma que os filhos sempre se dirigiam aos seus pais porque o pai era o Senhor sobre o seu filho mesmo depois de casado até mesmo depois que o pai morresse o filho ainda se referia a ele como Senhor se Jesus é o filho de Davi então como é que Davi pelo Espírito mais uma vez percebam que Jesus reconhece os escritos de Davi como sendo inspirados pelo Espírito de Deus Pedro quando estava citando um dos salmos de Davi em Atos disse convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi reconhecendo que Davi era um profeta de Deus que o Espírito de Deus falava através dele como então Davi se referiria a ele como seu Senhor versículos 45 e 46 se Davi pois lhe chama Senhor como é seu filho e ninguém podia responder-lhe uma palavra nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo agora Jesus Cristo foi declarado filho de Deus com poder Jesus disse o meu pai testifica de mim as palavras testifica de mim o Espírito testifica de mim e as minhas obras testificam de mim ele disse se eu testifico de mim mesmo o meu testemunho não é verdadeiro mas ele falou o pai testifica de mim quando Jesus foi batizado a voz do pai bradou do céu dizendo este é meu filho amado de quem é filho Deus disse ele é o meu filho em quem me agrado quando Jesus foi transfigurado diante dos seus discípulos no monte da transfiguração de novo de uma nuvem que os cobriu a voz de Deus que dizia este é o meu filho amado escutaio no velho testamento Deus testificou que ele era o seu filho no salmo 2 versículo 7 o pai testifica que Jesus é o filho proclamarei o decreto o senhor me disse tu és meu filho eu hoje te gerei a declaração de Deus sobre ele no salmo tu és meu filho eu hoje te gerei em 2 Samuel 7 14 onde Deus prometeu a Davi que o Messias viria da sua semente o senhor falou e eu lhe serei por pai e ele será o meu filho em Isaías 9 versículo 6 está escrito porque um menino nos nasceu um filho se nos deu isso olhando o nascimento de Cristo através de dois aspectos primeiro do aspecto humano um menino nos nasceu na cidade de Davi vos nasceu hoje o salvador que é Cristo o senhor mas do aspecto divino um filho se nos deu Deus entregou o seu único filho e o principado está sobre os seus ombros e se chamará o seu nome maravilhoso conselheiro Deus forte pai da eternidade príncipe da paz definitivamente é uma profecia messiânica do aumento deste principado e da paz não haverá fim mas Jesus é esse filho que se nos deu portanto o mesmo senhor vos dará um sinal o senhor disse ao rei Acás através de Isaías eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emmanuel Emmanuel significa Deus conosco o que vocês pensam sobre o Messias de quem é filho e é nisso que a noite de hoje se resume a pergunta ainda é muito relevante para cada um de nós o que você acha do Messias o que vocês pensam sobre Jesus Cristo de quem ele é filho ou ele é o filho de algum homem de Nazaré ou ele é o filho de Deus há muito mais evidências de que ele é o filho de Deus mas é tão importante a sua opinião para essa questão ou a sua resposta para essa pergunta é tão importante o que você pessoalmente pensa sobre Jesus Cristo de quem ele é filho agora Jesus disse o pai testifica de mim o pai testificou no Velho Testamento o Espírito Santo pela boca de Davi falou dizendo que o Espírito Santo testificou dele a palavra testifica dele as suas obras testificam dele Pedro disse nós somos testemunhas nós vimos e muito mais do que isso nós temos a infalível palavra de profecia e na próxima semana nós veremos capítulos muito interessantes também o primeiro será o capítulo 23 eu amo o capítulo 23 eu pessoalmente adoro a forma com que Jesus lida com os religiosos agora algumas pessoas dizem isso não se parece com uma atitude de Cristo bem eu amo o que Cristo está fazendo o que há de errado com o que Jesus fez ele apenas os pegou de jeito depois o capítulo 24 começa de forma muito fascinante porque no capítulo 24 Jesus responde a pergunta qual será o sinal da sua vinda no fim dos tempos e ao lidarmos com os sinais do retorno de Jesus Cristo em Mateus 24 e ao olharmos para o mundo ao nosso redor vamos perceber que estamos quase lá e depois os eventos que acontecerão quando Jesus voltar de novo ao chegarmos em Mateus 25 e o julgamento das nações haverá muita informação boa no próximo estudo então nós incentivamos você a ler esses capítulos durante essa semana leia alguns comentários estude esses capítulos e então nos reuniremos novamente para esse estudo fascinante em Mateus capítulos 23 24 e 25 que o Senhor esteja com você e abençoe e guarde vocês em seu amor através do poder do Espírito Santo ao mesmo tempo que vocês são enriquecidos na sua caminhada com Jesus Cristo dia a dia enquanto ele dá a vocês a sua força o seu poder e que vocês possam experimentar mais e mais nas suas vidas o poder do amor de Deus transformando vocês mudando vocês e conformando vocês a sua imagem através do seu Espírito que habita dentro de vocês em nome de Jesus amém 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 Obrigado.